Porque aqui ó, senão eu vou ter que ficar correndo como maluco aqui É verdade? Em toda cidade eu vou ficar correndo mais do outro lado Três de jeito Três de jeito, né? Três de jeito, né? Isso aí vai dar, né? Vamos botar mais um Botar mais um, que aí... Botar mais um, vou ter que ligar o outro Botar mais um, não? Botar mais um... Botar mais um, não, não Botar mais um... Isso aí foi correria, né? Foi correria, né? Paisão Pra iniciar o fogo lá embaixo Aí foi Colocado aqui Um Um HTD Lá para baixo Está dando para observar lá embaixo Começa lá por baixo Está bancado Estou aqui então A união do repé Agora vai passar a fita Ali já está unido O matacão e o repé Os dois juntos Lá né Agora aqui na hora que sair a bancada Vai sair tudo junto Isso aí É um dia de bancada assim Se tiver outra coisa para não fazer Me enrola Para você ver como fica no quinto Foi um nido né O do repé O do matacão Por meio aqui do De um nonel né Esse nonel está sendo de Vem com aquele retardozinho dele 250 milissegundos De 12 metros Então de 12 em 12 metros Ele está unindo aqui A parte da Da espoleto E aí vai Até chegar Aqui vai junto Nessa bancada E aí E aí Se tivesse de zero Se tivesse de zero aqui É bem melhor Pegava um três de zero Aqui na hora que saísse Saia tudo lá né Mas não tem Aí você tem que Essas linhas de 250 E aí já Vai sair bem Mas a diferença é pequena Né Dá muita diferença Aqui já está bancada Traz um de seis metros Aí para mim Eu não preciso usar Esse de 12 Tem um de seis metros e jantar esse carro aqui a bancada vai ser iniciada a caimba tá aqui amarrar aqui o espoletinho ele vai acionar também mais umas espoletas questão de sinalização sonora conexão agora final espoletinho aqui tem o htd espoletinho de 1,20m esse aqui né dois questão de segurança um falhar o outro aciona agora é a hora da verdade né o 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 Tchau.